O que é o Tex Wheeler? A diferença é só a época que foi lançada, as edições originalmente na Itália foram lançadas entre março e outubro de 2021 e aqui no Brasil a gente está entre junho de 2021 e a última edição ela é de janeiro de 2022, mais ou menos recente e são dois arcos que são arcos bem legais. Bem, deixa eu ver numa olhada, falar sobre o Tex Wheeler que ela se pretende, é um projeto do Mauro Bozelli, embora não seja apenas ele que está escrevendo, mas é um projeto de trazer a biografia total do personagem. Tanto é que as histórias preenchem não só os buracos de memórias que a gente tem, durante a leitura de Tex, durante os 70 anos de Tex, tem que fazer as contas, quase 80 anos do personagem, a gente sempre teve histórias ambientadas no momento presente, as aventuras que ele está vivendo e algumas aventuras do passado que vinham em memórias, vinham em conversas na fogueira, então é sempre aquela coisa de rememoração preenchendo lacunas de momentos importantes da vida do personagem. O projeto do Mauro Bozelli é não preencher apenas esses momentos importantes, às vezes, de certa forma, recontar essas histórias clássicas que já foram feitas e outras preencher a lacuna de forma a ser, a gente ter uma história contínua, ou pelo menos mais contínua do que o que a gente teria nas histórias do Tex, nas memórias do Tex. Bem, as histórias da Sérgio Bonelli, qualquer título que você pega, em geral, eles têm essa continuidade, essa não continuidade, essa não necessidade de continuidade. Histórias fechadas, que, bem, às vezes em arcos maiores ou menores, mas elas se resolvem dentro delas mesmas num quase eterno presente. Isso a gente já comenta tanto aqui no meu canal, quanto em outros canais que conversa e fala sobre o Tex. No Tex Wheeler, a proposta é um pouco diferente, ela tem uma continuidade maior, quer dizer que uma edição vai trazer consequências para a outra. A gente está na edição número 36, que eu vou comentar hoje, mas essas 36 edições estão intimamente interligadas, embora fechadas em arcos. É uma estratégia de narrativa, um tipo de narrativa muito mais semelhante ao que a gente tem nas revistas estadunidenses, nas revistas até de super-heróis, onde os arcos vão se formando para contar uma história maior. E é mais ou menos essa a proposta do Mauro Bozzelli, trazer a biografia completa desse personagem, que é o personagem mais importante da editora Sérgio Bonelli, Quissá, da Itália. E isso, eu não estou puxando o saco, o Tex é realmente um dos principais personagens do quadrinho italiano. Eu mesmo, como quem acompanha, sabe que não é meu personagem preferido, mas eu sei da importância histórica que ele tem, não só no quadrinho italiano, porque ele vai influenciar outros em outras partes do mundo. Mas enfim, Mauro Bozzelli tem essa proposta, então ele traz arcos importantes e às vezes ele dá um respiro e entrega para outros autores para fazer arcos menores, arcos não tão... que faz parte da cronologia, mas não são tão impactantes assim. E é isso que a gente tem nessas dois, nessas oito edições. As cinco primeiras, a gente pode chamar do Alto Missoui. Então, essas cinco poderiam até ser encadernadas num único encadernado de duzentas, trezentas, umas quatrocentas páginas, mais ou menos. É, sessenta e seis páginas cada um e somem, multipliquem por cinco. E essa história no Alto Missoui, o Tex vai levar o Burj e a Lili para o estado, para o Alto Missoui, antes de se transformar em Montana. Aqui os roteiros são do Mauro Bozzelli mesmo e os desenhos do Pasquale Del Vecchio. É bem legal o Pasquale Del Vecchio e o artista que está na próxima edição, o Roberto De Angelis, ele dá uma quebra bem grande entre os dois artistas. É um traço bem característico de um e do outro. Eu gosto mais do... pelo menos nessas histórias do Tex, do Del Vecchio. Bem, só para vocês verem um pouco mais da arte. A história, então, o Tex, ele vai tentar ajudar o Burj e a Lili nesse Alto Missoui. Acaba confrontando com alguns... um grupo de bandidos que estava massacrando pessoas, massacrando várias aldeias de povos originários que viviam no local. Em meio a esse massacre, ele e os seus pardes, esses pardes desse momento, conseguem reverter a situação, mas ao mesmo tempo eles começam a ser caçados. Existe uma narrativa de sobrevivência ao longo dessas cinco edições, onde o Tex e esses companheiros vão passando entre aldeias de povos originários e entre aldeias de colonizadores para tentar chegar numa situação onde todos os vilões sejam capturados ou mortos, dependendo da forma que vocês quiserem encarar. Em paralelo com isso, a gente vai acompanhar a história do Kit Carson. O Kit Carson também está no Alto Missoui. Ele está atrás de um assassino, que é o Ricardo Gomes. E aí ele, nessa caça ao Ricardo Gomes, o Tex vai quase se encontrar com o Kit Carson. Então são narrativas paralelas. A primeira, a do Alto Missoui, que é do Tex, ela vai fazer uma referência quase como um prequel, contando como que a Bird e a Lili foram parar nesse local e depois vai ser trabalhado. Foi pelo Jean-Franco Manfred, acho, no Graphic Novel Desafio em Montana. Acho que é a terceira edição, terceira ou quarta edição, uma das primeiras edições das Graphic Novels. No paralelo, a gente vai acompanhar justamente, bem pouquinho em comparação com o Tex, mas a história do Kit Carson, que foi contada, ou pelo menos o que seria um prequel, talvez, do que foi contada também no passado do Kit Carson. E esse foi um roteiro do Mauro Bozzelli, é uma história que eu quero muito ler e que é considerado um grande clássico também, dessa longa história de títulos e histórias do Tex, do Tex, do personagem do Tex. Enfim, essas duas histórias, elas vão correndo em paralelo com personagens que vão se encontrando, principalmente esse Ricardo Gomes. E aí as amarras, elas vão estar não apenas na cronologia do personagem, mas na própria cronologia da nossa história, com aparição e contato entre várias personalidades históricas que vão acompanhar tanto um personagem quanto o outro. É bem legal como as duas histórias, elas passam muito próximas entre si, quilômetros de distância, muito próximos. Eles acabam não se encontrando, mas elas conversam a todo momento e os encontros ocorrem a partir desses outros personagens que eles vão encontrando. Bem divertida, bem interessante a forma como Mauro Bozzelli está se propondo fazer essas amarras. Claro que os textos dele, os textos introdutórios, sempre complementam ainda mais, trazem um esclarecimento sobre alguns personagens que vão aparecendo, seja ele dos povos brancos quanto dos povos vermelhos, que o Tex vai entrar, vai fazer amizade ou vai ter esses conflitos ao longo dessa história. Bem, esse arco de cinco partes, ele traz um passado bastante importante para o personagem, fazendo referências a esses dois momentos, seja a graphic novel, que é uma história bem legal, mas talvez não seja tão memorável quanto o passado do Kit Carson. Quando a gente chega nas montanhas de Atacosa, o Tex já volta para o Texas, ele sai do Alto Missouro e volta pelo menos para o sul. Aqui ele está sendo caçado mais uma vez, ele ainda está sendo procurado, e qualquer coisa que ele faça é motivo dele ser perseguido. Mas não é uma história tão importante dentro da grande cronologia que o Mauro Bozzelli quer escrever. Então quem faz o texto daqui é o Jacob Rauch com os desenhos do Roberto de Angelis. E olha só para vocês verem um pouco do desenho do Roberto de Angelis, O tipo de traço que ele tem, ele é muito mais quadrado, muito mais cartunesco, talvez, não sei se cartunesco seria uma palavra boa, mas os desenhos do Delvecchio, eles pendem mais para trazer um realismo, ou uma naturalidade maior nos traços. Ambos são muito bons na parte narrativa, na parte de ação, mas eu gostei mais dos desenhos do Delvecchio do que os desenhos do De Angelis. Enfim, essa história também vai ser uma história bem mais simples. O Tex, ele acaba ajudando um cara que foi capturado e vai ser morto por esses três, acho que são três comancheiros, no momento que ele tenta ajudar esse cara que vai se transformar num aliado dele, pelo menos um breve aliado dele, ele vai se encontrar com alguns vilões, ou bandidos que vivem numa certa localidade, descobrem que é o Tex, aí começa a ter um tiroteio e vira uma perseguição implacável. O Tex, ele quase morre, ele se joga no meio do rio que passa nessa região, não sei se é o Rio Grande, no meio daquelas ravinas na geografia do sul dos Estados Unidos, mas ele se joga no meio de um rio, pode ser que ele tenha morrido, pode ser que não, a gente sabe que não, mas os bandidos estão de boa com isso, eles dão um procedimento ao seu crime, que é assaltar um banco, no que eles assaltam um banco, o Tex está logo atrás, querendo tirar a satisfação, e aí os caras, eles assaltam e fogem, deixam dois mortos, o Tex entra logo atrás, e aí ele é perseguido porque acham que ele está, ele que assaltou o banco, ele que matou as duas pessoas, e o xerife da cidade vira, fica no encalço do Tex ao longo dessa história. Então é o Tex correndo atrás dos bandidos e o xerife correndo atrás do Tex ao longo de três edições de uma narrativa bastante divertida de ação, muito mais simples do que a gente via em Alto Missoui, questão de relacionamento e tal, mas é uma aventura gostosa de sessão da tarde, muito boa. A primeira edição, inclusive, eu acho que é a mais legal, interessante em questão de roteiro, porque o Tex vai se envolver no que a gente pode chamar de comédia de erros. Não chega a ser um humor, os autores aqui, o Jacopo e o Roberto, não estão trabalhando com humor no Tex, mas lembra muito aquele tipo de problema que os irmãos Cohen colocam em seus personagens. São desentendimentos que vão se somando com o personagem principal, o protagonista chegando na hora errada, no local errado, e isso vai mover a história do Tex, que está sempre precisando fugir, para evitar ser morto por um erro que ele não cometeu. Isso já vem desde o início, mas essa edição número 34 é um recorte perfeito desse tipo de narrativa. Enfim, história bem legal, o Tex Willer continua divertido, vamos continuar a ver o que o Mauro Bozzelli e esses outros autores, eles pretendem com essa história do passado do Tex Willer. Enfim, vou ficando por aqui. Essas são as duas edições das oito que eu comentei hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, comentem. Quero saber se vocês ainda leem Tex Willer, estão gostando, se não estão gostando dos caminhos que o Mauro Bozzelli está trazendo. A gente se vê no próximo episódio, enquanto isso, me siga no Instagram, no arroba o preço do áudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, o podcast onde eu, amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz listas, são episódios atemporais com várias recomendações, então procura no Spotify, procura no Current ou qualquer outro agregador de áudio. E o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. A gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.